Agora vamos falar de meio ambiente. Medidas estão sendo tomadas para restabelecer o fluxo da água para a Baía de Chacororé, de Chacororé, em Barão de Melgaço. A reportagem é de Semi Amauade. Vamos ver. A Baía de Chacororé, que fica em Barão de Melgaço, é considerada a maior do Pantanal matogrossense. Durante as chuvas, o espetáculo é ainda mais bonito, quando 45 mil hectares de lâmina d'água inundam o espaço. Só que nos últimos dias, imagens da Baía Seca impressionaram quem está acostumado a ver o espaço tão cheio de vida. Para tentar reverter a situação, medidas emergenciais estão sendo tomadas. Uma delas inclui a desobstrução dos canais, que ligam a água à Baía e que cruzam a estrada vicinal do Estirão Cumprido. Nós fomos lá, conhecemos esses pontos. O próprio professor Rubi Mauro, que foi quem fez essas primeiras denúncias, foi conosco em cada um desses pontos que haviam sido apontados. E identificamos que realmente existem ali alguns pontos de obstruções nos corixos. Os corixos são canais que ligam o rio Cuiabá até as baías. Então, a Baía de Chacororé é alimentada pela água que é transbordada do rio Cuiabá e também por vários afluentes que tem ali no entorno, principalmente aqueles que vêm lá da Serra de São Vicente. As medidas ainda incluem a desobstrução de outros quatro pontos de passagem de água e limpeza de canal do rio Chacororé. Além das ações emergenciais, um plano de ação com medidas de médio e longo prazo também está sendo adotado. Nós fizemos relatórios, fizemos imagens de drone, fizemos muitas imagens, tiramos coordenadas geográficas e na segunda-feira agora nós fizemos uma reunião no Ministério Público que foi convocado por Joelson e nós estivemos lá, CINFRA, SEMA e Ministério Público e também o Juizado Volante Ambiental aqui de Cuiabá para que a gente pudesse então traçar uma estratégia. O que ficou definido então? Já imediatamente na estrada do Estirão Cumprido, que é uma estrada vicinal que tem ali que liga o Balão de Melgaço até as propriedades rurais que existem ali naquela região, eles foram construídos aterros em cima dos corixos para que pudessem ser reformadas as pontes. Só que esses aterros não foram retirados e isso represa a água impedindo que ela chegue até a Bahia. Ainda há investigação para entender quais outros fatores estão influenciando nesse crime cometido contra o meio ambiente. Nós vamos visitar cada uma das propriedades rurais que tem ali, identificar novos pontos de obstrução que existem nesses corixos, principalmente onde a gente viu já com imagem de drones, que existem diques feitos na borda do Rio Cuiabá, na margem do Rio Cuiabá. Isso também impede que a água chegue até esses corixos, até os corixos que vão ligar até a Bahia. E por isso então existe um trabalho um pouco mais detalhado. Precisamos ir lá conversar com esses proprietários. Nós vamos responsabilizar, autuar quem tiver que ser autuado. E também vamos comunicar que nós vamos fazer ali essa obra de desobstrução com autorização judicial. Já perdemos tanto com os incêndios florestais que atingiram o Pantanal matogrossense. Agora a expectativa é que a Bahia de Chacororé retorne à vida. Nós acreditamos que com a retirada desses diques, dessas barreiras, as águas, as das chuvas que estão chegando agora, elas vão conseguir chegar até a Bahia e encher ela um pouco mais. Mas ao longo do tempo essas medidas vão fazer com que a Bahia se recupere totalmente. Então, vamos lá.